Música Desisti de gravadora total, assim, teve muita proposta, principalmente depois que eu não sei mais saída da Fresno Ah, vamos lançar, tá do caralho, mas porra, há três dias atrás não tava do caralho, agora que eu tô sozinho tá do caralho, que história é essa? Então é, e até gente que trabalhou comigo, dizendo, ah, as portas estão abertas, eu não quero trabalhar com ninguém de novo Então é, eu prefiro pegar ele e disponibilizar de graça, e aí entra essa história do iTunes, né, eu não sou um rebelde contra o iTunes, nada disso Eu compro disco no iTunes, só que eu tenho 30 anos, eu tenho emprego, eu tenho cartão de crédito internacional, eu posso chegar no iTunes e comprar um disco por 10 reais Ok, a maioria da galera ganha 30 por semana de mesada, sacou? Vai ter um cartão internacional, um cara de 16 anos, utopia essa, aqui a gente vive em outra realidade, cara E mesmo assim, 10 reais por um disco virtual é caro demais, sacou? Tipo, ah, não, mas os direitos do artista, cara, pelo amor de Deus, cara 10 reais por um disco virtual, vocês têm certeza que vocês estão fazendo? Então é, eu decidi me auto-piratear, sim, eu vou distribuir isso aí de graça, e no show vai ter meu disco pra vender a 5 reais, cara Sacou? Tipo, que realmente é o custo que eu vou ter pra fazer, porque até hoje eu não vendo dinheiro de gravador, os caras continuam mandando e-mail pra mim, me enrolando Dizendo que falta CPF, falta endereço, falta tudo, mas nunca recebi um real Então é, o sustento realmente vem do show, e eu nasci na geração que o sustento vem do show, né A música de graça, ela fomentou isso, e as gravadoras não souberam como lidar Tipo, os caras vêm em 2012 querer vender música, sendo que eu baixo desde 98 Saca? Até pra mim, que sou um cara já esclarecido, adulto, que tem condições de ir lá comprar música, não faz muito sentido Sabe? E isso se expande pro comércio da arte em geral, a arte que é via o que tu tiver na internet, tu poder pegar pra ti, tu pega Hoje em dia a galera não compra nem livro de medicina mais, a galera vai lá e baixa Então eu não sei como controlar isso, cara, realmente eu não sou polícia virtual, mas eu acho que tá tri bom enquanto não tem polícia virtual Eu acho que enquanto a galera puder ter liberdade de ouvir o que quiser, o cara vai lá e baixa E eu acho muito bom também esse lance do MP3, porque eu conheci tanta banda pelo MP3 que acho que se eu ficasse bitolado, né, pra ti ter que ouvir um disco pra comprar Eu não teria metade do conhecimento musical que eu tenho hoje Não quero atrapalhar os meus fãs, não, eu tenho vários projetos acontecendo que todos eles são ligados a Esteban Assim, não tem uma, ah, não tô, ao contrário dos que dizem, eu não tô tocando com engenheiros, não tô, não Todos os planos que eu tenho são direcionados pro trabalho de Esteban Tocar agora o máximo que eu puder de novo Embora a gente já tenha passado com esse show Algumas capitais a gente já foi quatro vezes, cinco vezes com o show do Esteban Agora realmente eu tenho liberdade de fazer os shows no fim de semana De poder levar minha banda inteira junto pra tocar Então é ficar na estrada Paralelo a isso Eu tô fazendo o EP junto com o Aaron Marsh do Copeland Mas que também é uma coisa, é um EP do Esteban Não é uma coisa, ah, montou um lance novo com o Aaron Marsh Até porque vai ter participação do Stephen, do Christian, do Amberly, vai ter participação do Aaron Marsh Vai ter participação, eu gostaria até de fazer desse EP Um EP meu com meus ídolos, assim, que eu consegui conhecer todos sem querer E consegui fazer música com eles É... e... Cara... fazer o máximo de música possível Eu sei que tem esse lance do Humberto, tudo fala, fala, fala Que agora é oficial, existe realmente o trio Grande do Sul Que é eu, o Humberto e o Paulinho Goulart Que é um acordeonista lá de Porto Alegre Que a gente vai tocar, sim, pelo Brasil Provavelmente, né, pelos planos A gente vai sair tocando junto Mas aí, esse sim, vira um projeto paralelo Tipo, agora é o meu fim de semana E... e a minha... toda a minha... Meu tempo criativo, ele tá... tá... tá dedicado pro Estelo, assim Pra fazer o mais legal Até porque eu saí da Fresa com esse intuito mesmo de... De pegar minha carreira e botar ela adiante Que eu tava sendo um pouco preso E tipo, ah, bom, agora eu vou fazer no caminho E aí, é 2013 E aí, 2013 eu volto a tocar guitarra, fazer rock Volto com o Abril também Volto, volto Quer dizer, na verdade, esse ano eu já vou fazer bastante show com o Abril Porque tem muita gente que conheceu o Abril depois na Fresa Muita gente que conheceu o Abril nunca viu o show Então, a gente tá... esse ano a gente vai fazer muitos shows do disco Do Que Te Faz Feliz Já tá com oito anos esse disco Mas aí, voltar mesmo e... 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 e fazer um disco novo só ano que vem Porque também, daqui a pouco tu tá fazendo dez coisas E eu já passei por isso na Fresa também De... de... tá fazendo muita coisa E daqui a pouco a galera não sabe mais o que tá fazendo Entendeu? Ah, o cara da Abril, o cara do Esteban, o cara não sei o que... Não, nesse momento eu tô focado justamente nisso Cara, eu não sei se existe um... um... momento certo, assim, né? Eu sei que um dia eu acordei totalmente Esteban, assim... acordei... pensando... não pensando o que eu tava fazendo de errado Porque na real eu não tava fazendo de errado, tava me divertindo muito até, mas... é... sei lá, rolou um pensamento do tipo... Tem uma inversão de valores aí nessa história... quem sabe tu tá te esforçando muito pra uma coisa que tu deixa de lado... e tu tá te esforçando muito menos pra uma coisa que já é crescida... que já é grande... que já tem... outros donos também... enfim... rolou um pensamento meio egoísta, assim... Mas ao mesmo tempo... é um empurrão de coragem que faltava pra eu pegar e ver que também... eu já tava compondo há muito tempo... muita gente me reconhecia por isso... e que eu tava preso... não preso no mau sentido... não que os caras na fresa não aprendessem nada disso... é... é que eu realmente tava fazendo o trabalho de baixista numa banda... onde já tava tudo caracterizado... então é... é... eu precisava sair dali... eu precisava sair daquele casulo... e... tocar guitarra de novo... e... 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 e tocar piano... e compor as minhas músicas... e poder cantar... e falar do que eu tava afim... querendo ou não querendo... quando eu fazia música com o Lucas... a gente tinha que chegar no senso comum pra falar do que a gente tava afim... né... eu nunca... e eu tava muito... com vontade de sentar e... e... e dizendo... não, galera, aqui ó... e eu vou falar uma coisa agora... tô aí... zerando, né... com 30 anos voltei a estaca zero... na verdade eu tô... eu tô que nem o Corinthians na Série B, né... é... 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 eu acho que eu joguei limpo com a galera... principalmente... tipo... ó... não quero ser um mentiroso... não quero mais tocar... putz, cara... vou acabar... atrapalhando vocês... em primeiro momento... você pode ter sido até meio... pode ter deixado a galera meio em choque... pô... como assim... tô indo embora... não quero mais tocar... mas eu acho que... com o passar dos dias... assim... eles entendendo melhor... que realmente... eu tava sendo muito honesto... no quesito... olha... eu só vou ficar na banda... pra roubar dinheiro de vocês... ah... eu acho que cola aquela saudade de estar junto... com os caras sempre... porque... no final das contas... o Vavo continua morando... duas quartas da minha casa... o Bel mora uma... e... eu e o Lucas... a gente vai acabar... sempre juntos fazendo alguma besteira... entendeu... então tipo... é... acho que rola a saudade... daquele fim de semana... do cara pegar... e ainda mais que a saída... geralmente... quando eu ia pro aeroporto... ou quando eu saia de ônibus... saia da minha casa... então... aquela coisa de ter em casa... sempre... todo mundo tá lá... gritando... eu acho que isso rola uma saudade... mas ao mesmo tempo... isso aí se substitui... porque a minha casa continua sendo ponto de saída do meu novo... da minha nova fase, né... então quer dizer... os amigos vão estar na minha casa gritando igual... que são tão amigos quanto os meus amigos da Fresno... e aí?